Põe rapaziada Vida de casada é foda, o Calvin passa a visão O mesmo é viver curtindo, sem dever satisfação Quem tá solteiro grita oi, quem é casado fica em casa Põe rapaziada Põe rapaziada Põe rapaziada Põe rapaziada Põe rapaziada Quem tá solteiro grita oi, quem é casado fica em casa Põe rapaziada Põe rapaziada Levanta a mão pro alto quem gosta de cachorrada Põe rapaziada Põe rapaziada